Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. As arquibancadas do Maracanã, pintadas nas cores verde, vermelho e branco, as cores do tricolor das laranjeiras, o Fluminense. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar o seu jogador. Como não gostaria de ter esse cara na zaga? Menos alguns brasileiros, porque infelizmente é um bom atropelho, mas tem lugar a poucos bandeirão do que o Thiago Sul. Com certeza, com certeza, é o terror dos atacantes. Começa o jogo. Ganso. Marcelo. A metida de bola. Ganso. Everton Ribeiro. Bahia. Mencionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Corrido em tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a vacação tem que ser forte desde o lado do campo. Fez uma fila ali, passou por todo mundo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Everaldo procurou o lado do campo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, mas perdeu. Meu Deus, o golfe veio. Chutão para frente. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Vem o passe. E agora? O que é que eu faço? Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para espanteio. Everton Ribeiro vai tentar uma jogada curta por ali. Luciano, outra vez. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. 0 a 0. 0 a 0. Vai começar outra vez. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Ele mandou a bola para frente. Meteu ali pela direita. E ele recebe em boa posição na ponta. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. E ele aparece para o corte. Marcelo. Marcelo. Acelerou bem a jogada por ali. Aí, Leone. Olha a chance. Um golaço, sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. No caso do goleiro, no caso do grave, no caso da bola, na dorada. Foi um golaço. O Fluminense saiu na frente. A resenha no vestiário valeu. O time voltou por tudo e já fez 1 a 0. A bola é para ele. Recebeu em condições de avançar. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! O time conseguiu. Empatou e agora vai para cima. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se fosse. O golce conseguiu achar um buraco para fazer um belo nasce. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Bola enfiada entre a marcação. Ganso. Meteu um bico nela lá para frente. Ganso. Arias. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Ganso. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Everaldo. Tentou a metida de bola. Arremesso lateral. Passou pelo marcador. É agora. Tem a chance. Está no fim. Tem que levantar a área. Olha o chute. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dá para dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.